Música Olá amigos Estou novamente com vocês Entrevistando um bom amigo Que eu já apresentei alguns programas atrás Mas a verdade é que naquela ocasião Não tivemos oportunidade de esgotar o assunto Tal a diversidade de coisas que ele faz Na área das terapias alternativas E também na área do treinamento próprio Não só físico como também emocional Então, para os que não viram Em outra oportunidade o programa que eu fiz Com o meu convidado de hoje, Guga de Lima Vai um ligeiro relato de quem é Guga de Lima Então, Guga de Lima é um hipnólogo formado Por Fábio Poentes Da Associação para o Estudo Clínico Experimental da Hipnose Convênio Brasil Espanha Ele é um mestre em Kung Fu No estilo Wing Chun E criador do sistema Gwangjima De aperfeiçoamento pessoal e autodefesa Também é um terapeuta reikiano Alcançou o nível 3 Numerólogo Atua na terapia complementar De forma interdisciplinar Ele usa vários métodos Faz treinamentos pessoais na área de defesa E ou foco mental e área social Na qual assumiu cargos de diretoria Elaboração e execução de projetos Estuda o impacto fisiológico Dos processos mentais de pensamento e emoções E é entusiasta na área do desenvolvimento humano Atua também na área artística e mídia Com experiência em direção de comerciais Direção teatral, musical É cantor, músico, roteirista e ator É um homem de sete instrumentos Bom, então No programa passado Vários programas atrás Ele falou Sobre Uma técnica Que se agregava A filosofia do Kung Fu E Ele Fazia Mostrava como esse procedimento Essa técnica Funcionava Para melhorar O estado das pessoas Física e emocionalmente Hoje Ele está aqui para me falar Sobre um processo mental Que ele inventou E que ele deu o apelido De recuperação temporal Segundo ele O nome Ainda está em estudos Porque o nome pouco importa O importante é que vocês saibam Que a gente Tem que se recuperar no tempo E Bom Como é que é isso Ninguém melhor para nos dizer Do que o Guga de Lima Guga Seja bem-vindo Obrigado Mais uma vez Sinta-se em casa E me explica Essa técnica Como surgiu De onde surgiu Como se aplica Para que é que serve Enfim O bolo completo Dê uma canja Para os telespectadores Tudo bem Primeiramente Obrigado novamente Pelo espaço Aqui na TV Floripa Quando a gente estuda hipnose Primeiro A gente sabe Que a comunicação Ela tem que entrar No inconsciente E Principalmente Com a hipnose moderna Vem muito A tática Digamos assim De utilizar A ferramenta Ferramentas Que a pessoa possui Ou para direcionar Para outra área Ou para aquela Própria área mesmo Para a pessoa Até voltar Enxergar De outra maneira Porque as vezes O modo que a gente chega Essa questão Da crença pessoal É muito importante Como tu enxerga Como ficou enraizado Aquilo ali A resposta Vai ter E ninguém está livre disso Todo mundo que está Culturalmente envolvido Num país Um país como o nosso Claro Tem muita influência de casa Então a influência de casa Sendo boa ou ruim Vai fazer Uma grande diferença Mas tudo que está Ao redor Literatura Filmes Música Vai sempre estar Girando no inconsciente Das pessoas Enraizando Seguindo esse processo Isso foi muito simples Para mim Porque uma vez Eu Já estudei um pouco De desenho Quando eu era Mais moleque Doze anos Por aí Mas não tinha Muita paciência Na época Não tinha aquela paciência Fazia acabamento Essas coisas Tinha Dava para ver Que Porque Um parêntese É a questão do dom Às vezes a pessoa fala Ah, tem dom para isso Não, justo Não Quem sou eu Uma pessoa para dizer Que não existe o dom Mas nos meus testes particulares Eu começo a ficar um pouco Assim Pode ter o dom Mas Será que eu mesmo tenho Claro, eu não sou espetacular Nada Mas eu acho que eu faço Num nível Que dá para sobreviver Disso Enfim Que pessoas confiam nisso Mas será que é só dom Tudo isso Sabe Áreas Distintas Ou Às vezes é uma questão De foco De querer aprender De ir E passar os obstáculos Como qualquer um Então são processos Até que a gente falou Um pouco Num programa atrás Que Para todo mundo Se molda Então Às vezes a pessoa Ela não sabe Que ela poderia ser Um grande desenhista E aí ela começa Enfrenta Aquela história do surfista Que fala Que tem Arrebentação Para chegar É isso Depois passou Aquela primeira fase Aí de repente Pode ter uma escolha Uma sabedoria melhor Do que fazer Não, isso é para mim Isso não é Agora só o dom Eu não sei Eu acho que Talvez Pelo menos Como eu falei Pelos meus estudos Talvez qualquer pessoa Pode aprender qualquer coisa Desde que ela se interesse A gente pega um cantor famoso Que Musicalmente Não musicalmente Musicalmente ele era ótimo Mas como cantor Não era bom Pega o Raul Seixas Raul Seixas Ele não Pode dizer que não era Um Melhor dos cantores Não tinha voz mais Então isso não impediu De ele ser Ter sido quem foi Então é meio por aí Senão a pessoa vai Não, minha voz não é boa Mas às vezes ela tem Tanto conteúdo Que ela pode se expressar Através da música Talvez até por gostar Que aquilo O pessoal Quem é fã de Raul Seixas Não quer outra voz Ele quer aquela Então é meio por aí Seguindo essa base De ferramentas Voltando Então eu quis tentar Desenhar Porque eu tenho Eu preciso de muito tempo Eu preciso de um meio De inspiração Apesar do desenho Para mim ser também O que? É o Kung Fu Porque toda vez que a gente faz Kung Fu A gente relaxa Respira Foca E abre a mente Então é mais ou menos por isso Está desenhando Tem que fazer um acabamento Tem que fazer Eu estou ali respirando Estou ali focado Numa coisa só Que a gente Dia Exige muito Hoje em dia Do ser humano O cérebro está ali Ligado Direto Então É um momento o que? Quase que de meditação também Claro que a meditação É esvaziar Então digamos que é um É um antes Um ponto antes Posso ficar focado Que tem mais a ver com a hipnose Que a hipnose É o foco E uma coisa por vez Então eu estou ali Focado Tranquilo E exercitando Uma coisa que eu gosto E é arte A arte Várias atividades Que o ser humano faz Está mexendo fisicamente Não pode pensar tudo De modo só transcendental Está mexendo fisicamente Estou mexendo com neurônios Estou às vezes fazendo coisas diferentes Que eu não fiz antes Então São coisas novas Estou expandindo isso Se eu ficar numa A gente pode Eu sou bom Na guitarra Por exemplo Pega um guitarrista ótimo Ele pode ficar a vida inteira Tocando guitarra Ele vai ser sempre ótimo Mas ele não vai expandir Nada além daquilo Aquilo chega a um ponto Que Acraçou o nível de saturação É Limitou naquilo Não que limitou Mas pensando em Parte de cérebro Ou outras ferramentas Porque Tudo é muito interligado Então Na numerologia A gente costuma dizer Que um quatro Se ele brincar De algo De construção Ou algo Que tenha a ver com isso Só brincar com planejamento E construção Ele já abre Ele já gira aquela energia Digamos assim Então é mais ou menos isso Pegando isso O que eu pensei Eu gosto de desenhar Vou testar Daí fiz um primeiro desenho Que até eu não trouxe Eu trouxe um segundo Que é Até o mestre do Foi mestre do Bruce Lee E até numa folha Da minha filha Depois que eu voltei A comprar os papéis E aos poucos Ainda estou indo Num processo Bem meu Pego um lápis Amado Pego um só Pego aquela porrachinha Quero trabalhar com pouco Quero conseguir fazer algo Com pouco E aí dependendo De como fosse Tomar gosto mesmo Para ficar fazendo Aí sim Quero ter um estúdio Claro Mas agora Agora o interessante é isso É bom a gente Primeiro ir Passo a passo O que eu consigo fazer Com uma folha Xamex Uma folha comum E um lápis qualquer O que tinha na frente E uma borracha E é por aí É um outro processo pessoal Que eu quis fazer nisso Mas o que eu entendi Mentalmente Eu tentei Simular Por uma Questão temporal mesmo De anos Se eu tivesse continuado Onde eu poderia ter chego Então enfim Claro Na primeira não dá Para ir longe Mas varia de pessoa Para pessoa Isso sou eu Lembra? Eu tenho conhecimento Mas eu não sou especial Em relação a outra pessoa Às vezes aquele mesmo conhecimento Vai lá e faz Com outra pessoa Ela do nada É e parte também do princípio Que a prática gera perfeição Então quanto mais você pratica Melhor você fica Lógico Quer dizer que então Você já andou fazendo Suas obras de arte Aí no desenho Sim Muito bem E você trouxe Algum material Para a gente ver? Eu trouxe O nosso mestre O Ipman Que foi o segundo Dessa fase Que aí Eu senti Obviamente Eu não quero ser visto Como um artista Um desenhista Técnico Talvez um professor Dessa área Olhe E ache Suas falhas Mas O meu processo O que? É sair Daquele modo Onde eu desenhei Lá atrás Vi Mas nunca mais Tinha parado Para desenhar Um rosto E aí Por esse processo Não digo Que eu consegui Levar todos os anos Mas simulando A gente sempre tem Que simular mais Do que o pretendido Porque nem sempre Vai chegar Naquele ponto Então Eu quis simular Como se eu não Tivesse parado nunca Então Óbvio que eu não Cheguei Porque também Eu não sei Que nível A gente teria que As questões mentais São muito complexas Ela é simples E complexa Ao mesmo tempo Eu teria que entender Achar dentro O Google é desenhista O que ele quer Ser como desenhista Entendeu? Muita coisa Tem essa motivação Interna Que as pessoas Não entendem A gente tem que trabalhar A motivação interna Primeiro Por que eu vou ser aquilo O que eu quero Então Hoje em dia Eu decidi Que eu quero ser um desenhista Que se eu faço Um desenho Do Jaime Dalmal Eu quero que automaticamente O pessoal Não é o Jaime Dalmal Parece o Jaime Dalmal Mas eu não quero Que pareça uma foto Como tem desenhistas Ótimos Que fazem Coisas perfeitas Eu quero que A primeira vista Veja que a pessoa E a segunda É um desenho É fácil ver um desenho Ou seja Você não tem A veleidade De querer ser um Copista Um operador De xerox Se você quer Dar a sua interpretação Pessoal Abstrata Da fotografia Do Jaime Dalmal Como dizer Exatamente Mas no fundo O que que é Um processo De autoterapia Sim Com certeza Que a gente tem que A gente tem que achar Como eu falei A motivação As vezes tem Coisas que a gente Tem que fazer Que são desconfortáveis Tire a gente Da zona de conforto Tudo bem E isso é o que mais acontece Mas com o tempo A gente tem que Vamos pedir aí A produção Que coloque na tela São três Desenhos seus Três trabalhos seus Sim, sim Mas Então um O primeiro É uma É o do mestre Chinês O Yip Man Que justamente É só para ilustrar Essa Do nada É a fotografia De um mestre De Kung Fu Chinês Muito bem A segunda Fotografia Ou fotografia Perdão O segundo Desenho A minha filha Mais nova Opa Então Qual o nome Da menina Isabela Isabela Então Segundo a Fotografia Perdi É que eu vi E parece Uma fotografia Embora Ele diga Que é um desenho Eu acredito Que é um desenho Mas parece Uma foto Ele Olha Parabéns Você desenha Muito bem Obrigado Então Vamos Imortalizar Está aí A Isabela Na televisão Lógico Então A segunda Foto Que vocês estão Vendo aí É da Isabela E a terceira A terceira É mais Para Pontuar Porque Há um tempo Atrás Lá em Europeia É organizado O festival Do papagaio Charão E o festival Do papagaio Peito roxo Que é interessante Que eles vão Há uma época Do ano Lá Os 20 mil Papagais Só para comer Lá Então Os ambientalistas Lá Têm uma ligação Muito forte Com isso E aí Na época O primo Nunca tinha desenhado Uma ave Também Então eu resolvi Desenhar O papagaio Charão O primeiro Papagaio Charão Caramba Olha Se os papagaios Comem Os seres humanos Também devem comer Acho que lá O Urupema Deve ser um lugar Muito bom Para se Encher a barriguinha Até eu acho Que estou Ganhando os equilíbrios É Tem que tomar cuidado Porque Meu Deus Com essa barriga aqui Eu não posso Extrapolar não Mas Então aí Estão as três Fotografias Meu Deus Os três Desenhos De autoria De Guga Lima E observe Que isso Também Faz parte Daquele processo Mental Que ele falou Não é só Ah eu tenho jeito Para desenho Lógico que ajuda Mas Não é só isso Isso é o que ele está Tentando Nos comunicar Aqui Vocês podem Inclusive Entrar Na técnica De como Chegar A esse estado Mental Para vocês Cada vez Melhorarem A qualidade Dos desenhos Que vocês Podem Querer Fazer E Que mais Essa tua Técnica Onde Ela te leva Então Hoje em dia Eu estou ampliando O que Porque A gente estuda Muito a hipnose Aquela clássica E na terapia É a mais usada Apesar de hoje em dia Eu estar usando muito mais Na conversa Porque Muitas pessoas Muitas pessoas gostam De relaxar Até eu gosto De relaxar Só que eu prefiro Que a minha esposa Faça comigo Até do que fazer Uma auto-hipnose Nesse momento Porque realmente Além do estado Agradável É um modo Muito forte De entrar em formação Só que Eu sou aquele Que até no processo Terapêutico Que eu uso Eu gosto Que as pessoas Utilizem a vida Como feedback Que ela já é Claro Mas que ela foque A hipnose na vida Porque a gente sabe Que emoção É outra coisa Que faz enraizar Bem a formação Inconsciente Então você Sabendo disso Você começa A aproveitar As situações Do cotidiano Para fazer A tua própria terapia Por isso que eu falo Eu não me sinto Tão terapeuta É quase que mais Professor também não Como você falou Eu compartilho As minhas experiências Digamos Hoje em dia Tem um termo No inglês Americano Coaching É Eu já usei muito também Só que hoje em dia O coach Ele é tão Enquadrado Que eu Meio que saí um pouco O coaching É mais democrático É Uma coisa Que sempre pegou Para mim Essa ideia Do livre-arbítrio Apesar de não seguir Mais uma religião definida Mas não sei Porque isso Parece fundamental Sabe Eu posso influenciar Ao máximo A pessoa Mas sem tocar No Sim Você é um instrutor Não é um sargento Do exército Que vai Exatamente A ferro e fogo Mudar o camarada Exatamente Muito bem Agora você Na apresentação Dessas técnicas todas Esse método Que você Comentou Você faz isso Através de Entrevistas pessoais Ou você Junta grupos E trabalha com grupos Não Normalmente O máximo São Casal Mas eu promovo Cursos Aí sim Mais definidos O mais Já está Mais tempo É o de hipnose Prática Um dia Um dia inteiro Parece Hipnose Num dia Mas é É abrir a mente Porque Aí que está São os outros O que precisa a pessoa Eu lembro Qual o meu medo Na época Ah hipnotizar Será que eu vou conseguir A gente vai vendo Que isso é tudo Meio besteira Mas o curso Ele A primeira Intenção É tirar isso É a pessoa Saber que ela Praticou tanto Porque metade Do curso É teoria E metade Do curso É prática É prática Então Não tem quem Não vá fazer Em algum momento Assim como Não adianta Você só praticar E não saber O que é que você Está praticando O porquê Daquilo Também não adianta Você ficar lá Jogando teoria 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 E na hora Bom Vamos botar em prática Não Eu sou especialista Em teoria A prática Eu não sei nada Não é o ideal Então meu amigo Um bom curso Tem que ter A teoria Que se explica O que é Para que serve Como funciona Quais as leis E tudo E a outra parte prática Vamos botar em prática O que vocês já sabem O porquê Então Veja que você Trabalha nessa linha Não há o que retocar E a gente chama De curso Mas é mais um seminário Porque depois Há uma continuidade A pessoa fica com a apostila E depois Geralmente Quem vai De tudo Mas sempre tem psicólogo Sempre tem Que é onde ele quer Aplicar aquilo Terapeuticamente E você dá esse curso Com bastante Eu fiquei um tempo Sem fazer Essa minha adaptação Do interior Ano passado Foi muito focada Nos trabalhos Na cidade E esse meu trabalho E agora você está Recomeçando Esse ano Aqui em Floripa E lá em Europa Provavelmente o próximo Ainda não está bem certo Mas vai ser em Lages Ainda mais É o próximo Mas aqui em Floripa também Aqui ainda não Não comecei ainda Vai fazer É Bom, então Olha, eu peço aqui A produção Que coloque o telefone E o e-mail Do Guga de Lima Para que os telespectadores Possam copiar os dados E Se tiverem interesse Por favor Telefonem para ele Ou escrevam Pedindo para ele Cadastrar vocês Dizendo Que vocês estão Interessados Em seguir O que ele tem Para ensinar E Podem ter certeza Que Conhecimento teórico Ele tem E prática Com certeza Ele tem mais Então Amigos Quem sabe Possa ser O resultado Da espera De vocês Por alguém Que toque o coração E diga É com esse Que eu vou Então Tudo bem É uma pessoa Que eu já conheço Sei da seriedade No trabalho dele E é uma pessoa Imbuída de ótimos Propósitos De ajudar o próximo Então Aí está Gostaria também De Que Você não dá Curso específico De desenho Para o pessoal Porque Eu sei que você também Dá curso de música Meu Deus Você é um camarada Que Toca vários instrumentos Ao mesmo tempo Você é o homem Orquestra Então Se os telespectadores Também quiserem Alcançar A tua proficiência Em desenho Não poderiam Procurar por você Também Eu não sei Se eu saberia Ensinar Talvez um dia Mas agora Ainda não O desenho é mais É uma questão De estudo mesmo E a música Tudo A música Eu já Já fui profissional Da música Assim Vivi muito tempo De música Eu sou músico Desde os 13 anos E você ensina música O que? Teoria musical Ou prática De tocar Estudar Hoje em dia Também Eu estou mais Na questão prática E o meu processo Particular Tem as outras aulas Que tem que ser um pouco Mais quadrado Mas o particular É um pouco mais isso É tocar a motivação Interna Da pessoa E aí claro Tem a metodologia Musical também Óbvio Mas é O mais importante É aquilo Porque quando toca Aquilo ali Às vezes a pessoa Está dois meses Meio Flutuando E de repente Tudo se encaixa Muito bem Então veja Amiga Isso fico Eu fico Ciente De que A área De abrangência Do ruga de Lima É realmente Motivação Ou seja Orientar vocês Para que vocês Tirem o máximo Proveito Da motivação Que todos nós Temos que ter Para alcançar Um determinado Objetivo De vida E Aquela pergunta Que eu sempre faço Para os meus clientes Quando eles estão Analisando o mapa Astrológico Comigo O que é que tu quer Da vida Objetivamente falando Ah não sei Então Você não está Motivado para nada Você Não está Vivendo Você está Deixando a vida Te levar Como diz o nosso Filósofo Zeca Pagodinho Então amigos Se vocês estão São discípulos Do Zeca Pagodinho Nada contra ele É Tudo bem Sigam Essa filosofia De vida Mas se vocês Não querem Ser levados Pela vida Vocês querem Tomar as rédeas Da vida Vocês tem que Aprender muito Sobre motivação Pessoal E ele É o cara Que entende De como Ampliar Nossa motivação Pessoal Portanto Está aí Bom amigos Estamos chegando Ao final Do nosso programa Com muita tristeza Porque O Guga É um papo Que a gente Fica ouvindo E diz Meu Deus Não é que era verdade Como é que eu não pensei Nisso antes E por aí vai Mas fazer o que Tempo de televisão É isso mesmo Guga Muito obrigado Pela sua presença Sucesso Felicidade Na tua nova vida Lá em Urupena Você está voltando As origens Da terra Aprendendo bastante Sobre a terra E que você Você está criando A sua família Num ambiente Que não podia ser Mais benéfico Então desejo Muito sucesso Muitas felicidades Para você E para toda a tua família E disponha aqui Do programa Quando você tiver Mais novidades Para nos contar Um grande abraço Para você E amigos Está na hora De eu me despedir Semana que vem Neste mesmo horário Neste Neste mesmo canal Temos um encontro Marcado Com Um novo programa Um novo enfoque Novas informações Porque meu objetivo É dar assunto Para vocês pensarem Espero que eu esteja Cumprindo a minha missão Meu cordial abraço E até lá Se Deus quiser Tchau Tchau Tchau